As enzimas de restrição, ou também denominada de endonucleases, correspondem a um grupo de enzimas, portanto, substâncias de natureza proteica, que atua no processo de catálise, ou seja, acelera reações à medida que diminui a energia de ativação. No entanto, o que torna as enzimas de restrição tão especiais? Elas são enzimas de corte, elas são enzimas de clivagem, mas o que elas cortam de tão especial? Material genético, o DNA. Essas enzimas, elas são muito utilizadas na chamada biotecnologia, elas são utilizadas na tecnologia de formação do DNA recombinante. Motivo? Elas vão cortar o DNA em pontos específicos. Cada tipo específico de enzima de restrição corta o DNA num ponto de clivagem. Esses pontos de clivagem, onde elas fazem esse corte, são chamados exatamente de sequências palíndromas. De modo que a ciência utiliza essas enzimas de restrição para cortar genes específicos, genes de interesse da biotecnologia, para que eles possam ser transferidos para o genoma de outros organismos. É assim que se produz um organismo transgênico. Pois, o organismo transgênico é aquele que recebe, é aquele que tem inserido em seu genoma, um gene de uma outra espécie. Para que esse gene seja inserido no genoma de um organismo transgênico, há necessidade inicial de que o gene seja cortado. E quem é que vai fazer esse corte? As endonucleases. Essas endonucleases foram obtidas isoladas de bactérias. Então, no meio natural das bactérias, qual o papel que essas enzimas têm? Elas exatamente protegem a bactéria de possíveis infecções virais. Então, um tema importante seria exatamente as enzimas de restrição, enzima de cortes específicos. Música Música